Cuba, o que eu conheço é a música de merengue, na verdade, o que eu conheço lá é merengue. Socialista. Cuba, minha pátria querida. Investe bastante em educação. É um país que tem um regime fechado, certo? Tem um regime fechado que é tudo na ordem, não é isso? A divulgação, a informação que se dá sobre Cuba tem duas caras. Uma, se silencia tudo aquilo que não se quer dar a conhecer de Cuba. Desde os loros que tem Cuba na saúde, na educação, incluso nos serviços à população. Estou falando de um país que quase o 100% dos habitantes tem acesso à eletricidade, acesso ao água potável. E assim outros resultados. E tudo isso se silencia. Se silencia, além disso, o apoio que tem a revolução cubana em todo o povo. Os estadunidenses tentam, aquele tão simpático democrata, o Kennedy, tenta jogar seus mercenários, jogar a CIA, para derrubar a revolução popular cubana. E são estraçalhados, derrotados, gloriosamente. E nesse contexto é que se afirma, então, em 16 de abril de 1961, se afirma formalmente o caráter socialista da revolução cubana. Cuba sofreu bloqueios, golpes, chantagem, atos terroristas do imperialismo. E isso fez com que toda a América Latina também tomasse mais consciência do caráter predatório, agressivo e absolutamente contra a humanidade que tem o imperialismo norte-americano na época atual. Tu dizes embargo, pero não é um embargo, é um bloqueio. O embargo é uma coisa, o bloqueio é outra. O bloqueio é muito mais recio, muito mais duro, é muito mais criminal, é uma política genocida. Hoje Cuba está iniciando já um processo de transformações importantes da economia. Transformações que começaram há alguns anos, incluso transformações que... Algumas de elas que estavam anunciadas desde os anos 80, mas que o próprio Fidel se referiu a isso, mas que com o período especial se pararam e outras que se começaram e se estão desenvolvendo. E em 17, 18 e 19 vão ser as sesões do Congresso do Partido Comunista de Cuba, centrado precisamente nas questões econômicas, porque nós estamos enfrascados e esses acertos nos vão levar a atualização do socialismo em Cuba. Nós não dizemos que são reformas. O socialismo nem a revolução se pode reformar. Em das reuniões para debater esses alineamentos, se apontaram coisas relativas ao consumo, coisas relativas à política laboral, aos salários, à estratégia seguida na agricultura. Como inspiração, como exemplo pela proximidade, para todos os povos do continente latino-americano. Ao mesmo tempo que coloca de forma concreta a possibilidade real da luta emancipatória, da luta anti-imperialista com vitórias. O carácter socialista da revolução cubana se estabelece, como te decís, o 16 de abril de 1961. Vários dias depois, ou seja, ao dia posterior, ao 17, ocorre a invasão por Playa Girón. Antes de 72 horas, essa invasão foi derrotada. Foi a primeira derrota militar do imperialismo norte-americano em América Latina. E esse povo e esse país que originou essa derrota precisamente vai celebrar 50 anos essa derrota. Esse é o significado que tem.